Ah, 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 não, a polícia, a polícia não! Minha nossa, finalmente estamos aqui na obra da minha nova casa, vai ser uma casa muito chique que eu estou fazendo aqui no GTA V e aqui, ah, eu encontrei o Homem-Aranha debaixo da escada, o que você está fazendo aí, cara? O Duende Verde, ele me culpou por um crime que eu não fiz e agora a polícia está atrás de mim! Ei, relaxa, Homem-Aranha, lógico que isso aí vai dar certo, o seu... Bebê-Aranha? Ai, tio, parece que o meu pai está encrencado! O tio Dudu, Duende Verde, ele fez uma besteira e falou que foi o culpado meu pai! Você tem que derrotar o Duende Verde e provar que não foi meu pai! Falar é fácil, Bebê-Aranha, mas como que eu vou provar que o seu pai é inocente? A gente vai precisar de provas, de provas, de provas e de mais provas Você só vai precisar ter que invadir a casa do Duende Verde E roubar os panfletos de espionagem que ele usou E dizer e levar pra polícia civil Ah, tá bom rapaziada, é missão dada, é missão cumprida Então bora procurar esse panfleto lá na casa do Duende Verde Ah, eu vou ter que arrumar alguma forma de entrar na casa do Duende Verde sem ser detectado E a gente vai ter que tomar cuidado Pera aí, aqui não dá, mas eu posso ir pelo muro aqui, pelo cantinho Ai, droga, droga, droga Vamos fazer a segunda tentativa, galera Eu vou pelo lado aqui, ó E a gente vai pular por ali, eu acho que vai dar certo Vamos ver, bum Beleza, tamo dentro Agora é só a gente pular pra cá Deixa eu ver se essa porta... Droga, a porta tá fechada Tá, vamos pra cá e vamos continuar pra ver o que que tá rolando aqui Beleza, entramos Olha Mano, olha ali na frente É o Duende Verde, a Barbie e o Kim Jong-un Droga, droga, Barbie Eu te avisei que não era pra você ter deixado seu batom na casa do Homem-Aranha A polícia pode achar que fui eu que estava envolvido Duende Verde comprou pro que quis Não tem garantia Partil de frango é muito gostoso Duende, eu te avisei, Duende Era pra você ter tacado fogo na casa daquele aranha Agora a gente corre risco de ser descoberto Se alguém pegar a planta daquele livro que tá ali perto da piscina, ferrou Bebê, você ouviu isso? O livro tá aqui perto da piscina Vamos pular aqui, peraí Uou, uhuuu Tá, eu acho que não foi visto Agora vamos pra cá Tomar sempre muito cuidado e muita cautela Peraí, o que que é isso aqui? Chinelo e um protetor solar Deixa eu ver o que que tem por aqui Mais chinelo e protetor solar Eles estavam bebendo Olha só, três Três taças de vinho Eu acho que não é esse livro aqui Olha, encontrei É isso aqui, galera Vamos pegar Beleza, bebê aranha Eu peguei Agora vamos correr daqui Garoto, volte aqui Que isso, mano? O Duende Verde Ele tá virando atrás da gente Corre, 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 corre Bebê aranha Cada um por si, filho Meu Deus do céu Toma Pronto, derrubar ele Pega o carro, pega o carro Dá o carro aí, tia Ai, ai, ai Não, 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 não Hum, sai daqui Duende Verde Quer me pegar, galera Sai do carro aí, meu filho Ai, o que que tá acontecendo Duende Verde? Para com isso Para com isso Meu Deus O que que ele tá fazendo Com o meu carro? Ah Nossa Nossa, eu caí no limbo, velho Bugou tudo Uou Aonde eu vou parar? Hã? Ah, deu certo Vambora Ufa, parece que deu certo Homem-Aranha O livro tá na mão Agora é só você comprovar Por A mais B De que você não é o culpado Por ter feito um crime E daí os policiais Não vão prender você Tarde demais, garoto Levante as mãos, Homem-Aranha Vou te levar para a prisão De segurança máxima E você vai ter preso Por 132 anos Pera aí, seu policial Mas as provas estão aqui Não quero saber de prova Cala a boca Senão tu vai ser preso também, moleque Vambora, Homem-Aranha Vou te prender Ai, que droga Eu vim E agora estou preso na delegacia Por um crime que eu não cometi Até porque Eu sou o Homem-Aranha E eu não cometo crimes Ai, mas Homem-Aranha É isso que eu penso Por que que eu estou aqui? Tem alguma coisa de errado Que a gente vai ter que solucionar Mas eu não sei o que Não tenho o que fazer nesse lugar Alguém me tira daqui Pelo amor de Deus Ah, droga Eu estou completamente preso Em uma delegacia De 3x3 metros quadrados E ninguém quer me ajudar Ah, pera aí Esqueceram de tirar o meu celular Deixa eu ligar aqui Para os meus contatos Deixa eu ver quem está por aqui Pela região Zero mensagens Dá para eu fazer o que Aqui com isso aqui Ah, tirar uma selfie Eu lá vou querer tirar selfie Para que rapaziada Eu vou querer Entrar na internet Legal Como fugir da prisão Feito Hum, aqui tem algumas ideias De como fugir da prisão Talvez eu possa fugir desse jeito Com carros de fuga É uma boa ideia Legal Homem-Aranha Está na hora de pensar Ah, você tem certeza Que vai dar certo? Certeza não dá para ter Bebê-Aranha Mas a gente precisa Tentar tirar o seu pai dali Ele está preso numa prisão E é de uma forma Muito injusta A gente não pode deixar Isso acontecer com ele Tá bom então Eu vou entrar lá E distrair eles Então você vai com o seu Veículo de fuga Por trás E resgatar o papai Legal Bebê-Aranha Então você entendeu o plano Vai distraindo eles ali na frente Que eu vou indo lá para trás Com o veículo de fuga Para resgatar o Aranha Tio, tio, tio Pelo amor de Deus Eu fui preso Porque eu roubei um batom Na loja de americanas Eu sou uma vítima da sociedade Alguém me ajude Eu sou só uma criança faminta Uhul Olha isso galera Esse aqui vai ser o veículo de fuga Que a gente vai usar Para dar a fuga da polícia Depois que resgatar o Homem-Aranha Parece que o Bebê-Aranha já está lá Distraindo os policiais E agora a gente vai poder entrar aqui Para tentar resgatar o Spider-Man Vamos ver Vamos ver se ele está por aqui Nada ainda Ali Homem-Aranha Vem cá Caramba Valeu Brick Pega a chave ali E abre a porta para mim Beleza A chave deve estar em algum lugar por aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Aqui dentro desse negócio Aqui Beleza Peguei 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos abrir Pum Pronto Está aberto Usei a chave aqui Homem-Aranha Agora vem Vamos 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 fugir daqui Mano Agora a gente vai ter De uma vez por todas Que fugir da polícia Aqui Mano Vai 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 Vamos galera Bora Bora Segura aí Homem-Aranha Segura aí Homem-Aranha Eita Pegou Homem-Aranha Atrás Galera Na mala Da nossa Saveiro Vambora Parece que Deu certo Conseguimos Meter a fuga Dos policiais Agora é só a gente Se esconder Em algum lugar Seguro Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já vai deixando o seu like E dá uma chance Para o canal Eita pega Dá uma chance Para o canal E assiste o vídeo Que está aparecendo Na tela Agora Porque é muito legal Onde o Homem-Aranha Empurra o Rider Para o mar Valeu E até a próxima Tchau